Os Jogos Olímpicos de inverno de fevereiro de 1928 em St. Moritz. Os Jogos estavam em seus primórdios e todas as competições aconteciam do lado de fora. Tudo parece muito simples, em uma escala muito menor, com apenas 25 países participantes. Esta é a pista de bobsleite, mais antiga do mundo e a única que é refrigerada naturalmente. Esta é a pista de gelo, onde a Suíça ganhou sua única medalha nos Jogos de 1928, uma de bronze. St. Moritz também sediou as primeiras Olimpíadas de inverno após a Segunda Guerra Mundial em 1948. Felizmente, as instalações dos últimos Jogos de inverno puderam ser reutilizadas, já que a neutra Suíça não havia sofrido grandes danos durante a guerra. A pista de bobsleite hoje, a original de 1903, ainda está em boa forma. Muitas pessoas nos grisões estão esperando que ela seja usada novamente nos Jogos Olímpicos de 2022. A região também possui altas montanhas, muita neve e pistas de esqui espetaculares. Mas ela precisa mesmo é de estádios e vários prédios para acomodar atletas e torcidas de mais de 80 países. Em Davos, os organizadores querem construir uma nova arena para as disciplinas de estilo livre com capacidade para 10 mil espectadores. Esta permanecerá depois que os Jogos terminarem. Há um grande campo próximo ao Lago de Davos. No local, foi projetado um estádio de patinação de velocidade para 6 mil espectadores. E um estádio de hóquei no gelo para 10 mil. O atual estádio de hóquei também seria usado. Os novos edifícios seriam desmontados depois das Olimpíadas e vendidos. Novos estádios também foram planejados em Gadina. O vilarejo de Samidane seria um importante local olímpico. Há um estádio projetado para patinação no gelo, com aquecimento e salas de treinamento para os atletas. Uma dessas instalações seria deixada para os moradores depois dos Jogos. Eles vão precisar também de vilas olímpicas para os atletas. Em Samoritz, o objetivo é modernizar dois hotéis, o Clube Hotel Roy Soleil e o Reine Vitória. A Companhia Ferroviária de Montanha está planejando um terceiro hotel. No total, serão 2.200 leitos. Em Davos, a Hohen Klinik serviria como vila olímpica, mas ainda ficam faltando 3.800 leitos. Haverá 700 apartamentos, como este em três blocos. Os quartos duplos serão equipados no estilo local. Depois dos Jogos, essas instalações deverão ser usadas como lares de idosos, campos de treinamento e hotéis. Não haveria novas construções para os Jogos perto do Lago de Samoritz. Este local seria destinado para cerimônias de abertura e encerramento. Os Jogos Olímpicos de inverno de 2022 ainda estão muito longe e podem até mesmo ser realizados em outro lugar. Mas se os grisões conseguirem, o cantão terá que se comprometer a realizar jogos sustentáveis que utilizam ao máximo as instalações existentes.